Boa tarde, 3h26, ainda segunda dia 12 de setembro e o Bernardo está como, opa, estou indo para o centro encontrar com a minha mãe As roupas já secaram, eu já tirei da secadora, mas não deu tempo de guardar Quando eu chegar em casa eu vou mostrar para vocês como que ficou o filtro dela Eu fiquei bem assustada e o primeiro andar está com o aspecto de chão lavado E Muriá está assim, nem frio, nem calor, nem chuva, nem sol direito, que está indo e voltando Mas está desse jeito Bom dia, gente, com a cara inchada e o cabelo não arrumado Olha só, não falo nada, hein Eu vou ter que ir lá na farmácia, comprar um remédio e acabou Aí eu vou tocar festa manuel primeiro Nossa, minha boca está feia E vou comprar o remédio e ter que tomar, hein, jejum Não falo nada, falo nada Tempinho aqui até que está bom Né? Ai, meu pai Ai, meu pai Ainda vou fazer uma caminhada, ainda hoje Ai, ai Vou lá na farmácia indiana Para comprar o remédio, né A cara é inchada mesmo Boca machucada Depois eu vou fazer minha caminhada Aí eu pretendo Limpar o primeiro andar, manter, né Vou dar uma faixinha na minha máquina de pão Que já está Encrustada Eu tenho que limpar alguma outra coisa que eu não sei Aí se eu lembrar eu falo com vocês E Muriá está assim Algumas nuvens Com expectativa média de chuva Só não sei se vai chover Queria muito que chovesse, né Pelo menos um pouco Mas vamos ver o que Deus reserva para nós, né Falo nada Gente, nem sei se eu falei a data de hoje Terça-feira 13 de setembro Aproximadamente 8 horas da manhã E eu também mudei de ideia Eu não vou fazer caminhada de manhã Eu vou ter que sair mais tarde Para ir lá na mãe Aí eu aproveito E faço a minha caminhada Porque se eu fizer caminhada agora E ter que sair mais tarde E arrumar a casa Eu vou ficar muito desgastada Então eu vou fazer mais tarde mesmo Porque aí só fica tranquilo, né Não tem tanta dor de cabeça Ai, gente Que coisa O que o senhor Bernardo está fazendo É fase 2 Manutenção Do primeiro andar É, mas antes disso Eu vou tomar o balde de água Eu sempre gosto de pegar esse copo Porque eu ainda não achei um copo Que mede 840 ml de águas E eu sou uma pessoa Que infelizmente não gosta de beber água Mas esquece de beber água E eu tenho que beber Principalmente porque A minha boquitia Está rachada Por conta da minha medicação Eu sou obrigada a tomar água Porque eu tenho que manter ela bem molhada Né Aí eu já comecei a levantar as coisas aqui Vou Aspirar e passar pano, né Segundo andar está ali Mas eu vou ligar o robô lá em cima Porque No quarto Onde a gente dorme Eu vou passar um paninho Deixa eu mostrar como está Para vocês verem Que toda vez que arrumar a casa Eu faço isso Olha, gente O celular está sujo Deixa eu limpar Ó Mesa com cadeiras para o alto Lixeira para o alto Chão assim Mediamente sujo, né Mas nada que um mopizinho não tira Chão para aspirar Eu tenho que dar uma limpeza Na minha máquina de pão Porque olha só Né Né Olha o estado Deixa quieto É Eu também tenho que lavar banheiro Porque eu não lavei, né O hall Hoje eu subi assim Para cima Eu tenho que reorganizar aqui Eu tenho que limpar Essas cafeteiras Da faxina Mas Eu sou um só Então é um passinho de cada vez Eu estou engatinhando Minhas louças, né Comentem aqui embaixo Se vocês desejam que eu conte a história Faça assim um vídeo das minhas louças Dos meus acervos Que eu faço Quarto do seu Manuel Né Todo Para cima Que eu vou passar um pano Vou limpar Já tirei a roupa de cama Vou colocar aquela roupa de cama Com cheirinho de rica Bem amacicomaciante Um perfume Porque ele gosta De ficar no ambiente arrumado Ele merece Estar no ambiente arrumado Né Aí depois que eu fizer isso Eu vou pegar alguma coisa Para me dar manutenção Como de fato Aquela máquina de pão ali Igual eu fiz Aqui, ó Com esse cantinho aqui, ó Da minha panela exclusiva Que eu limpei a minha prateleira E dei uma faxininha nela Né Aí eu tenho que ir fazendo devagar Porque o Bernardo É um só Né Um só Mas isso aqui Não vou tomar cachaça hoje Porque eu não estou com vontade Hum É um cardalo mesmo Gelada Gelada É Vou dar um jeito De fazer as coisas Olha A voz de hétero Ai meu Deus Eu gosto Ui Da minha voz De moça Mas tem hora Gente Que Eu estou ficando Com a garganta ressecada Eu estou vindo Com uma voz de hétero Que eu estou até assustando Será? Caramba Falou nada Só abafo o caso Eu liguei meus filhos Né Um vem pra cá Né Tá limpando aqui Tudo Gente Eu devia ter Tão com o celular na mão Um vinha pra cá E o outro foi pra lá Muito surreal Isso Muito Ó E lá vai Muito surreal Ai Minhas empregadas Meus seres andrógenos Meus seres andrógenos É o Einstein E o Freud Meus seres andrógenos Né Bebê Olha 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 Deixa o seu pai ver isso Ó Ó Olha Deixa o seu pai ver isso Deixa o seu pai ver Ele vai ficar doido Vou ter que até fechar aqui Ai meu Deus Vocês sabem que me deu até uma ideia Né Colocar três robôs ao mesmo tempo Pra aspirar esse segundo andar inteiro Já pensou? Ai Vai ficar top Não vou precisar de fazer nada Vou ficar de pernas pro ar Olha lá Ó Pra mim parece até um Um Sei lá Um carrinho É uma coisa muito surreal Minhas empregadas Minhas empregadas Andrógenas Olha Vou pro pezinho Filhinho Vou pro pezinho Olha como é que ele é Olha Esse aqui não dá pancada nas coisas não Eu acho isso muito surreal Ó Educado Falou nada E o outro fala Na hora de serviço Ó Ó Ó Né bebê Né bebê Né bebê Né bebê Aqui no cantinho Bebê Ó Você não pegou Sem vergonha Aí pra você pegar Ó Pega aí ó Vai deixar o seu irmão pegando Vou falar nada Gente Vou falar Depois eu venho ver O que essas feras Tá fazendo O que essas feras Gente Não comecei a fazer o almoço Eu tenho Feijão pronto Tem que fazer arroz Mas eu acho que eu vou fazer Macarrão ali Olha que combina com feijão Aí Isso Mas eu quero comer carne de pouco Então eu botei a bestega Pra poder ajeitar Pra fazer Mas eu vou fazer galinha Pra almoço Né E os meninos Estão lá em cima Trabalhando Eu vou falar com o Francisco Né É Ah Que os dois roubou Eu gostei muito do resultado Ele falou assim Ah mas um vai passar Onde passou Vai Vai passar Mas de forma diferente Porque um tá Com auto limpeza Que é diferente do outro E o outro tá em formato De zigue-zague Então assim O que um não pega O outro pega E eles tão lá Todo vapor No final Eu vou mostrar pra vocês Como vai sair o reservatório dele Lembrando que Eles ainda tem a sujeira de ontem Tá E aqui embaixo Eu praticamente quase acabei Só tenho que passar o segundo round De pano né Aqui na cozinha E aqui no corredor É Aqui embaixo Gente Até pensei no futuro Botar um outro aspirador De robô aqui Outro aspirador Um robô aspirador aqui Mas não vai dar certo Porque aqui embaixo É Muita sujeira Porque aqui é a porta do quintal Então não vai dar certo Agora lá em cima Depois que eu vi aquilo lá Pra otimizar o meu tempo Eu vou colocar mais um lá Aí eu vou colocar os três Trabalhando no mesmo tempo Ai meu Deus Que bom Olha essa boca Gente Falou nada né Falou nada Da gata Tá que tal Gente Vamos ver minhas crianças Tô vendo uma Cadê a outra Olha Gracinha Que lindo Falo nada Falo nada Falo nada Acabada Falo nada Até parece que eles entendem né Eu quero botar uma Alexa Aqui também em cima Pra poder Pedir Ela vai ligar O Einstein O Freud E falar com ela assim Alexa Liga meus meninos Pra mim Aí ela vai ligar eles Olha Será gente Ai meu Deus Será Será Olha ali Muito surreal Ó Lá vai Lá vai Lá vai Ó Ó Ó Olha Não briguem Meninos Não briguem Papai não gosta Papai não gosta Não pode Ó Ó Ó Já Falo nada Hein Cambada Falo nada Cambada Volta pra cá Volta pra cá Olha Sem rebeldia Eu gosto dele Daqui dali Tá vendo Eles não caindo Daqui Oi Venha pra cá Menino Venha Venha pra cá Papai tá chamando Vem Ó Ó Dá sempre aquela Sensação de medo Que o robô Vai cair lá embaixo E vocês vão pensar assim Ai meu Deus Vai cair R$ 800 Lá embaixo Já pensou Não Vão ver Onde essa Campada vai Ó O outro tá indo Pra lá Falo nada Hein Vou ficar aqui Eu quero que você Vai lá pro quarto Einstein Tivesse mapeamento Os dois Hein Já pensou Não Não vai parar de serviço Não Ah vai pra onde você quiser Só não pode ir pro banheiro Vai pro quarto Isso Isso aí Isso aí Isso aí E tu 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 Não vai atrás Do teu irmão Tu vai lá parar de serviço Hein Eu tô esperando lá Tô esperando Eu quero minha casa limpa Ouviram né Senão não vai ter energia Não vai ter energia Eu dou comida Só depois se a casa estiver limpa Gente Tô aqui né Melíssima Arrumando minha casa Eu estou usando Esse zivetonte Desse Freelux Por favor Sem preconceito Tá Isso aqui é pratinho É dois contos Ou três contos É o mais barato Mas tem um cheiro de lavanda Assim Chiquérrimo né Chiquérrimo Ação antes pra trião Agora vou passar o balde Né Que eu já tô dentro do balde Vocês queriam saber Como que é o funcionamento Do móvel A gente faz assim É muito prático Tirou Vem no cantinho Vem aqui Ajeita ali Uma Duas Três Quatro Aí ó Agora eu vou passar o pano Gente E eu adoro Esse chão aqui É abençoado Sabe Porque ele é branco Apesar de que o Francisco Teve uma boa escolha Porque É o seguinte É Se fosse outro chão Eu ia enjoar Mas o branco assim Em cardil Você vai lá Passa um pombinho E acabou Né Mas o Mas o O branco A gente não enjoa Gosto de parede De casa branca Não gosto de parede De outras cores Eu enjoo fácil Não gosto de móvel De duas cores Cores eu gosto Só em louça Aí eu gosto Mas assim Dentro de casa Isso é muito difícil Aí Olha só aqui Gente Como é que é Fácil Passar pano Com esse negócio Aí a gente pode Até fazer assim Ó Ai meu solzinho Eu adoro esse som Gente Só não posso ligar alto Se não os vizinhos Chamam a polícia Toda vez que ligou alto Chamar a polícia Você corte Como eu não quero confusão Com ninguém Eu sou uma santa Aí eu prefiro Não ligar assim Alto Né Ai mas eu queria Fazer uma pastinha É bom Falo nada Falo nada Assim a gente vai passando pano Eu não vou tirar tudo ali não Porque ali eu já passei A primeira Essa segunda tem mão E eu ainda vou ter que correr O aspirador Porque o senhor Francisco Guardou umas coisas aqui Sabe Aí trouxe algumas sujeirinhas De árvore de fora pra dentro Mas né gente A gente releva Ela releva Porque ele releva Tanta coisa minha E assim vai Misericórdia Misericórdia E esse mesmo pano Eu vou vir com ele pra cá Porque assim O grosso eu já tirei já Essa é a segunda Pra finalizar Porque não é uma faxina É É como a minha mãe fala É manutenção Você vai manter Aí um dia você faz Um faxina uma coisa Outro dia você faxina a outra E assim vai Pra não acumular E você não cansar E ela tem razão A casa dela é limpíssima Eu que infelizmente Às vezes eu largo tudo pra lá Ui E a cápsula frena Mas é assim mesmo Fazer o que? Nada né Agora vou dar um jeito aqui Depois eu volto Viu? Falo nada Falo nada Seguinte Pra vocês terem Pra vocês terem uma noção De economia Porque agora Gente Né? Que as coisas estão Cara pra todo mundo Eu não estou falando isso Reclamando não Mas a gente precisa Assim Unir nossos Pensamentos e inteligências Pra gente conseguir Fazer as coisas De uma forma mais harmônica E todo mundo Suprir suas necessidades Né? Principalmente as necessidades Básicas Que é moradia E comida E água Né? A gente mexe o macarrão Assim Eu vou deixar Só um Um minutinho Ligado Só pra ele desgrudar Vou falar a hora Com vocês E vou desligar Aqui Vou lá no mercado Buscar sal E vou voltar Pra vocês verem Que o macarrão Vai ficar cozido E eu não vou deixar Ligado aqui E isso vai me economizar Economizar energia E no caso vocês Economiza gás, né? Ó Ferveu assim A galera Tá toda coberta As moléculas Tá tudo descontrolada Igual os jovens Adolescentes Igual eu já fui Ó As moléculas Tudo doida Aí a gente vai Desligar Eu vou lá Lá no mercado Buscar sal São 11h39 E volto Cheguei do mercado E o macarrão Está cozido É o seguinte Tem panela de arroz? Dá pra fazer Tem panela elétrica? Dá pra fazer Tem fogão elétrica? Dá pra fazer Tem fogão a gás? Dá pra fazer Pode tampar? Pode É mais rápido? É Não deixei tampar Porque ia virar um grude E eu não curto Macarrão grudento Ai, minha boquinha Segue-se Ai, meu Deus Vamos ver o tempo? 11h54 E o macarrão Está cozido Olha Ardente Jeitinho que eu gosto Né? Eu vou dar um jeito De terminar E começar O meu almoço Provavelmente A segunda parte Do vídeo Vai vir amanhã Mas eu vou continuar Hoje na terça Né? Tchau